Música Bem vindos a mais de quando parece especial No programa de hoje vamos dar continuidade a aquelas sagas Marvel dos anos 2000 E agora com Civil War, a guerra civil Eu estou com essa versão encadernada em inglês Porque minha coleção é completamente Frankenstein Eu na época, ao longo dos anos 2000 Eu fui comprando todas as minisséries que foram sendo lançadas das sagas da Marvel A partir de Dinastia M, como eu tinha dito no último programa Começou a sair em minisséries Até porque nos Estados Unidos era assim, não era mais dentro das mensais Mas depois teve relançamentos A própria Panini tem um formato em capa dura que ela lançou depois naquele Marvel Deluxe E teve a Salvat em 2014 Ela lançou a guerra civil também naquela coleção, acho que é a coleção de capa preta da Marvel Mas eu não comprei nenhuma delas porque pra que gastar dinheiro de novo Porém, se o dinheiro é pouco, é legal ter ela toda reunida numa coisa só E eu comprei essa Civil War em algum evento Sempre pagando entre 10 a 15 reais esses encadernados em inglês Na época que ainda era possível fazer isso Normalmente em evento, principalmente em evento que tem aquelas bacias de revistas Que tão... ninguém tá mais comprando E eu acabo encontrando Enfim, essa guerra civil, ela saiu nos Estados Unidos em 2006 Foi uma minissérie em sete partes em 2006 E depois no Brasil saiu em minissérie também pra 2007 Acho que da metade de 2007 pro final E foi uma saga bastante impactante Se a gente tem... né... eu tô fazendo essa cronologia Marvel De uma mudança de status quo A partir dos Vingadores da Queda Embora dê pra retroceder um pouquinho antes Ou na verdade contemporâneo com Thor Ragnarok É em guerra civil que o evento Que envolva todo o universo Ele fica ainda maior No último programa eu falei sobre Dinastia M Dinastia M já foi catastrófico pra todo o universo Mas o impacto, ele se deu muito mais entre os X-Men Entre os mutantes Com a Wanda acabando com todos os mutantes E a gente tem várias consequências disso Os mutantes passaram a ser espécies em extinção E essa espécie em extinção, inclusive, vai ter reflexo Agora na Guerra Civil Porque os mutantes, eles meio que tentam ficar mais em bastidores ainda Pra garantir a sua sobrevivência Eles vinham passando de massacres e mais massacres Antes mesmo da Wanda A gente teve lá nos... é... nos X-Men do Graham Morrison Aquela irmã perdida do Xavier Acabou dizimando completamente de enocha Então os mutantes sempre sofreram perseguição E esse período dos anos 2000 Eles praticamente não existiam E nessas mudanças e tentativas de trazer o universo Marvel Pra ganhar mais importância Além do Homem-Aranha, que já tinha importância Quarteto Fantástico e X-Men Até pensando nessa coisa de franquia de filmes Os anos 2000, vários filmes estavam fazendo sucesso Mas filmes dos quais a Marvel não tinha mais direito A gente tem Homem-Aranha na Sony O Quarteto Fantástico, ele é da Fox O Hulk era da Universal E tem também... teve o Blade um pouco antes Também estava na Fox Acho que são principalmente essas franquias E elas vão se prolongando Teve outras tentativas, né? Como Demolidor, Electra, não fizeram muito sucesso Mas enfim, a Marvel, ela tinha... ela não tinha direito Ela não ganhava dinheiro com esses filmes que estavam fazendo sucesso Então ela tinha que jogar luz a outros personagens Também a gente vê um movimento De uma mudança de cultura Uma mudança cultural de encarar as próprias relações dentro dos Estados Unidos A partir do 11 de setembro Onde o inimigo, né? O grande inimigo que poderia matar todo mundo Não estava fora dos Estados Unidos Estados Unidos que sempre fez guerra Que sempre lucrou com a guerra Agora vê a guerra chegando no próprio território Por mais teorias conspiratórias que existam Isso impactou a sociedade E ela começou a ficar mais crônica Sarcástica, talvez E não acreditar piamente em todos os seus heróis Os heróis da ficção ou reais Eles são mais questionáveis Claro que essa questão de questionamento Esse tema do questionamento do heroísmo Ele já vem de muito antes Mas é a partir do 11 de setembro que isso vai ficar mais forte Isso vai penetrar em todas as principais franquias Desses quadrinhos super-heróis Marvel e DC Na DC, por exemplo, a gente tem crise de identidade Que é muito marcado essa desconfiança entre os próprios heróis Parece que a partir dos anos 2000 Os vilões vão perdendo o poder E é os heróis que começam a se digladear um contra o outro Guerra Civil vai vir bem nessa toada E ela vai modificar bastante o universo Marvel Claro que está dentro de um grande processo Mas é uma das sagas acho que mais marcantes nesse ano Antes de Guerra Civil Entre Dinastia M e Guerra Civil A gente ainda teve Planeta Hulk Que mandaram Hulk para o espaço Por causa de algumas coisas que o Hulk vinha fazendo Perdendo controle Já tinham tentado fazer isso antes Mandando ele para outras dimensões Outras realidades Dessa vez mandaram para o espaço E a gente tem Planeta Hulk Depois de Guerra Civil Um pouco antes da Invasão Secreta A gente tem o Hulk contra o Mundo Essas duas sagas Eu já fiz vídeo no canal Acho que foi em 2018 que eu fiz sobre elas Sobre encadrenados que foram lançados Tanto pela Panini quanto pela Salvat Então eu vou deixar o link em algum lugar E aí vocês assistam para ter essas Para ter esse complemento das sagas da Marvel Embora seja mais focado no Hulk E aí pegando esse movimento mais irônico Menos com uma crença mais abalada Entre os heróis Tem o Hulk destruindo tudo Acho que foi em Las Vegas Que foi o evento Antes dos Vingadores mandarem ele para o espaço Teve outros eventos que estavam destruindo E estavam gerando mortes inesperadas Na população Com brigas entre heróis O próprio Vingadores à Queda Que massacrou vários dos Vingadores Dinastia M Que acabou com os mutantes Tudo isso estava apalando a opinião pública Em relação aos heróis E aí a gente começa Essa história que é do Mark Miller Com o Mike Neven O Mark Miller também tem todo esse Esse olhar menos inocente Para os heróis Já fez Já tinha feito os Ultimates Os Vingadores do Universo Ultimate Lá ele tinha escrito com o Brian Hitch Nos desenhos aqui Quem faz a arte É o Steve McNeven E é De certa forma São troços parecidos Muito mais Voltados para um realismo E Bem A história Ela é muito bonita Tem vários taíns Que foram lançados Na mesma época Eles complementam Mas as sete edições Embora você sinta saltos De acontecimentos Os principais eventos Eles estão aqui E a história É perfeitamente compreensível Então Bem Como eu estava dizendo Aqui a gente vai começar Com uma Esse ápice Da irresponsabilidade Dos heróis Em relação A capturar vilões Eles não são apenas Captores De vilões Eles causam efeitos colaterais E aqui a gente vê A história começa Em Stanford Numa cidade Do interior dos Estados Unidos Com os novos guerreiros É um grupo C Que eu conheço Porque eu lia Alguns encadernados Foram lançados aqui Pela Editora Abril Mas é um grupo Bem desconhecido Tem alguns heróis Acho que é A Namorita É a mais conhecida Embora depois O Speedball Vai ter mais importância O Nova participava Do grupo também Mas aqui ele já tinha saído E nesse momento Eles estão querendo Aparecer Eles estão querendo Mostrar como eles são bons Para toda a população Dos Estados Unidos E ganhando dinheiro com isso Aqui a gente começa Com os heróis Num meio que um Big Brother E eles vão atacar Uns vilões Que eles encontraram Sem a menor preparo Simplesmente para Ganhar views Ganhar audiência Lembrando 2006 Quando foi feita Essa revista A gente está Nesse início Dos reality shows De sucesso De Big Brother É só que no Brasil Que o Big Brother Ainda faz sucesso Esse sucesso Fenomenal Que todo mundo Assiste Ou grande parte Da população Assiste No resto do mundo Isso já foi Já passou Faz muito tempo A época Era 2006 E é isso Que a gente vê Esse cenário Sendo construído Da super exploração Da própria figura E bem No que eles querem Trazer audiência Cada vez mais Eles acabam enfrentando Alguns vilões Num subúrbio No subúrbio da cidade De Stanford Não veem Qualquer efeito colateral Que pode causar E o Nitro Um dos vilões Que estava nesse local Ele explode E acaba matando Cerca de 600 pessoas 10% dessas pessoas Eram crianças Porque estava Do lado de uma escola A cena seguinte Dessa Isso aqui é uma Cena cinematográfica Essa construção Onde a gente vê A tensão Chegando Da irresponsabilidade E de onde Pode chegar As primeiras páginas A gente Vai acompanhando Como qualquer outra História em quadrinhos Porque as consequências Não são tão grandes E aqui Na guerra civil A gente vê Que as consequências Podem ser Completamente devastadoras A partir desse evento Esse evento Na verdade foi a gota d'água A opinião pública Ela exige Que os heróis Ou qualquer pessoa Com super poder Acesso a super tecnologia E que queira Ter esse Entre aspas Serviço público De ajuda ao cidadão Ele tem que fazer O registro O registro da sua identidade Seus poderes Quem que eles são Fazer toda aquela Ficha básica Inclusive receber treinamento Afinal se a gente Tem instituições Que fazem isso Que visam a segurança Como bombeiros Como policiais Como próprio exército Esses heróis Eles causam Muito dano Tanto Tanto econômico Quanto humano As baixas São muito grandes Essa aqui Foi a maior delas Então é preciso Que essas pessoas Sejam treinadas É interessante Uma releitura Agora Em 2021 Que foi Nessa semana passada Que uma pessoa Foi morta Por uma policial Nos Estados Unidos Por falta de treinamento Ou por falta de controle De um treinamento Deficiente Então o treinamento Que é exigido Dos policiais Eles não necessariamente São É a melhor forma De se treinar As pessoas Esse treinamento Inclusive Muitos dos procedimentos Eles são agressivos Eles são desumanos Então Nesse momento Que a gente vê Nessa guerra civil Um grupo Liderado pelo Homem de Ferro Que vai defender Esse registro Dos super humanos E o treinamento Deles Criando inclusive Várias super equipes Pelo país inteiro Pelo Estados Unidos Inteiro Ele tem essa questão De que tipo De treinamento Que eles vão receber Se for o mesmo Dos policiais Eu não sei Se é Se é bom Que esse treinamento Aconteça Estados Unidos Brasil A gente vê Como o abuso Da violência policial Ele é Ele representa Uma das Principais taxas De violência Uma das principais Taxas de mortalidade Entre pessoas Sejam elas Pessoas Bandidos mesmo Que estão sendo presos E acabam Sendo presos Com um excesso De violência Que não deveria Acontecer Seja com despreparo Seja com balas Perdidas Que matam crianças Em qualquer lugar Ou Policiais Que sobem No pescoço De outras Simplesmente Porque é o procedimento Para ele parar quieto Porque ele está se mexendo demais É tenso Essa situação De o que é o treinamento O treinamento é para Capturar quem Quem é o bandido Nessa escola Que a gente tem Na polícia Ou no exército Nessas instituições De segurança Eles Identificam Já previamente Quem que é o bandido Quem que não é bandido Quem que merece Receber Esse tratamento Mais pesado Ou não Então Ler Guerra Civil Agora Foi Me Me remeteu A esses A esses A esse momento A esse momento Que a gente está passando Por isso que também Vindo aquela Veia de historiador Ler uma obra Ela A partir do momento Que eu estou lendo Uma obra Ela vai responder Questões Que me intrigam No momento Que eu estou lendo E a gente consegue ler Não o passado Mas o próprio presente Fazendo perguntas Sobre os nossos questionamentos A gente consegue entender Também Aquele período Quais eram As questões Que estavam envolvidas Naquele momento Então como eu disse Eu fiz Essa relação Do momento De produção Onde a gente tem Tanto o ponto de vista Econômico Marvel Cinema Quanto o ponto de vista Cultural E o Aspectos Aspectos sociais Da Da queda Das torres gêmeas Como isso impacta Nos autores Inclusive A gente vê No Mark Miller Um direcionamento A Guerra Civil Ela vai separar Dois grupos de heróis O Homem de Ferro Querendo fazer esse registro Se aliando Ao governo Sendo um porta-voz Do governo E o Capitão América Do outro lado Querendo defender Uma liberdade De ação Para qualquer cidadão O que ele diz Que é o espírito Americano De liberdade Completa Um liberalismo Exacerbado Que é o extremo Do liberalismo Na verdade Não é funcional Também O liberalismo Que eu sou Extremamente crítico A ideia Desse liberalismo Liberalismo Econômico Ele tem Ele é pautado De acordo Com algumas diretrizes E ele precisa Do governo Para ser Para funcionar Mas existem Correntes No neoliberalismo Principalmente Que querem Tirar completamente O poder Ou a importância Do governo Colocando ele Como uma Uma instituição Na verdade Esvaziando o poder Da própria instituição No Mark Miller A gente vê Esse direcionamento Onde ele defende Esse discurso Liberal Com o Capitão América Erguendo a bandeira Do próprio Capitão América Ao longo da história Por causa Desse direcionamento E até por questões Que são anteriores A isso Eu gosto muito mais Do Capitão América Do tema Que ele trabalha Ao longo das suas histórias Do que do Homem de Ferro Que eu sempre achei Ele aquele Empresário Presunçoso Egoísta E agora ele é pintado De uma forma Bem Bem babaca Mesmo Durante o ESV A gente vê o direcionamento Do Mark Miller Para onde ele quer Apontar Ainda assim Ele apresenta Esses dois lados De um lado A gente tem o Capitão América Reunindo seus heróis E vivendo Na clandestinidade Do outro lado A gente tem o Homem de Ferro Que vai defender Uma certa Política mais Estadista E uma política Que O problema não é nem Essa política Estadista Mas O estado policial Que se cria A partir dessa Política estadista Tem que ver Acho que tem que observar Essa guerra civil Esse texto Que o Mark Miller Está nos apresentando Em Civil War Na guerra civil Da Marvel Ele apresenta Duas ideologias Coloca Confronta Essas duas ideologias E escolhe uma Que é a que ele mais Se identifica Para favorecer E levar a narrativa E levar os leitores A aceitar que a narrativa Seja essa O melhor caminho Porém não existe Só esses dois lados Não existe Só essas duas possibilidades De filosofia De vida Filosofia De políticas públicas Políticas sociais Mas enfim Outras coisas Também podem Suscitar A partir Dessa Pequena revista De 170 páginas Alguma coisa assim Mesmo não concordando Com o direcionamento Que o Mark Miller dá Mesmo gostando Muito mais Do Capitão América Do que O Homem de Ferro Eu acho que Guerra Civil Ela é muito interessante Como história Completa Mas ela também É muito importante Para a própria Cronologia da Marvel Bem Dando continuidade Nessa Desunião Nessa Separação Cisão Que existe Entre os heróis A gente vai acompanhar Os dois lados Ficando cada vez Mais agressivos Para defender O seu ponto De um lado O Capitão América Começa a aceitar Pessoas como Justiceiro O Justiceiro Que inclusive Idealiza o Capitão América Que sempre foi Um herói para ele Isso vai ser ainda mais Trabalhado Nas edições Seguintes Do Justiceiro Nos 20 anos Que se segue Na 15 anos Que se segue Dessa guerra civil Mas do outro lado A gente tem O Homem de Ferro A gente tem O Hank Pym E o Reed Richards Três grandes cientistas Que na sua Ânsia Científica Eles desumanizam A própria responsabilidade Por aquilo Que eles estão criando Sendo responsáveis Inclusive Pela morte De um Vingador De um Vingador Do outro lado Mas ainda assim Era um amigo E eles não podem Teoricamente Como super heróis Nesse contexto De universo Marvel Matar Deliberadamente Alguém E é isso que ocorre Durante a luta Se não Pelas mãos Diretamente Desses três personagens Pela criatura Que essas três pessoas Acabam criando A história vai se desenvolvendo Sempre pegando Principalmente O lado do Homem de Ferro Mostrando Os piores lados Do lado do Homem de Ferro Uma outra coisa Que a gente tem É a união De vários vilões Ele cria grupos De vilões Inspirado nos Thunderbolts Que vieram Desde os heróis Do heróis Na renascem Mas Com uma pegada Mais Esquadrão suicida Talvez Só que Eu vejo isso Como a semente Do que vai ter O reinado sombrio Pós Invasão secreta Que é a próxima saga Que eu vou falar Na próxima semana Então A gente já vê Algumas Algumas coisas Sendo plantadas É bom Lembrar que Desde Vingadores A Queda Cubentes entrando Nos Vingadores O universo Marvel Tem um direcionamento Tem um planejamento Bem grande A longo prazo Que vai culminar Acho que Só no final dos anos Na verdade Só depois do cerco Quando finaliza E volta A era dos heróis A gente tem Uma nova Um novo momento Mas entre O Vingadores A Queda E o cerco É uma Grande história De vários anos Que vai mostrar Esse desenvolvimento Um pouco menos inocente Dos heróis Isso vai continuar depois Mas esse foi O grande planejamento Guerra Civil Está dentro dele E é um dos maiores marcos Nessa grande trajetória Outra coisa que acontece É o Homem-Aranha Revelando sua identidade secreta Para o mundo Para ele Ele acaba virando Uma das figuras principais Para defender A posição Do Homem de Ferro De registro De super-heróis Mas isso aqui Não é levado muito à frente Acontece Mas na mensal Do Homem-Aranha Alguns meses depois Ele faz o pacto Com Mephisto E que Bem É execrável Completamente Aquela fase E vai tornar O Homem-Aranha Vai trazer O Homem-Aranha Novamente Aquele status quo De sempre Eu tenho vários problemas Com esse movimento Cíclico Dos super-heróis Embora eu não tenha Gostado muito Dessa revelação Da identidade Foi uma revelação Impactante E eu queria Que isso fosse Trabalhado Que isso fosse desenvolvido Que isso desse Acontece Uma consequência Duradoura E não apenas Algumas edições Com um evento Impactante Que bem Eu acho que Não vem ao caso Falar agora Depois vocês Leem Vão atrás E leem A revista Do Homem-Aranha Mas só o evento Impactante Ele meio que Se perde Porque tipo Se aquele evento Acontece Para depois retornar O que era antes Meio que Aquilo lá Não serviu para nada Enfim Isso dentro De Gaia Civil Foi um evento Importante E aí a história Vai se desenvolver O grupo Os dois grupos Vão ficar cada vez Mais afoitos Para se 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 gladiar Até que na sétima edição É uma grande É uma grande Batalha Cantal Entre os dois grupos Um batendo no outro E trazendo consequências Bem grandes Para a cidade De Nova York Vai Tudo Acaba se destruindo Bem enfim Essa foi a Guerra Civil Eu não fui me atentar A detalhes Do que aconteceu O que deixou de acontecer Falei apenas De alguns eventos Marcantes Mas eu acho Que o mais interessante Nessa releitura De Guerra Civil Foi essas Essas mensagens No subtexto Do Mark Miller Nesse subtexto Bastante político Com direcionamentos Que eu posso concordar Ou não Com alguns desenvolvimentos Mas eu acho Bem interessante Fazer essa releitura Inserir ele dentro Da cronologia da Marvel E ver como isso impactou No resto da história Guerra Civil Que inclusive Foi retomado Recentemente Acho que foi 2016 2017 Com o nome Guerra Civil 2 Agora falando Com o Precogs A ideia de Você prever E evitar o crime Antes que ele aconteça Prender a pessoa Antes que o crime aconteça Comentei ele no canal Já estava fazendo vídeo Mais recentemente Ainda em 2020 Meados de 2020 Vai chegar aqui no Brasil Acho que no meio desse ano Os campeões Eles vão passar Por um processo De rebeldia Contra A tentativa De registro Deles também Porque Eles são menores de idade São Outlaws Que é o título Do arco Que eles vão Se envolver Tem o próprio Registro dos mutantes Que já tem Há bastante tempo Então são questões Interessantes Que vão remeter Inclusive A registro De pessoas De imigrantes Eu acho que O Miller Ele vai trazer Essa questão Também Que estava muito Em voga Na época Para registrar As pessoas Que são Imigrantes E filhos De imigrantes Porque Teoricamente São potencialmente Perigosos Claro que não são Mas era isso Que se pensava Ou pelo menos Era isso Que o governo Norte-americano E alguns grupos Alguns grupos políticos Queriam dar Esse direcionamento Como tem nos Estados Unidos Tem Alemanha França Itália Brasil Querer culpar Determinadas pessoas Para os grandes males Do mundo Ou os males Que estão Lhe acometendo Sem pensar Que você mesmo Pode ser responsável 11 de setembro Foi Morreu mais de 3 mil pessoas Mas Todo o lance Que a gente descobre Que vai ter o Afeganistão O Al-Qaeda E tal São criações Do próprio Estados Unidos Que nos anos 80 Começa a treinar Esse pessoal Para Enfrentar os russos A União Soviética Que eram os comunistas Os próprios comunistas Também tem Criam Esses grandes Esses grandes perigos Que vão se transformar Mais para frente Então É uma tentativa De criar um grande vilão Porque assim Você tira a responsabilidade De si mesmo E consegue abarcar A opinião pública Para mirar Num alvo fácil E isso vai Dessas Etnias Que a gente vai culpar Os judeus Os nazistas Vão culpar os judeus Ou os próprios americanos Vão culpar os negros Pelo empobrecimento No século XIX E o racismo Os preconceitos Eles vão ser Cada vez mais Fortes Com essas Justificativas Que não são justificativas Na verdade São justificativas covardes Que a Siviu Enfim Está trazendo Várias Várias questões Que eu estou pensando Inclusive Enquanto estou falando Aqui para vocês Na câmera Na gravação E que eu acho bem Bem interessante Eu acho Que a Siviu Uma das melhores sagas Dessa época Porque ela consegue Despertar Um monte Um monte de tema Para se discutir Na época E agora Na nossa Na nossa própria Contemporaneidade Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chopeado Presta no Facebook Me sigam no Instagram No roubaprestogal Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Também me sigam No Spotify Ou Anchorage Ou qualquer agregador De podcast Colocando Fortaleza Quântica Fortaleza Quântica É um programa Que eu faço Com alguns amigos meus Onde eu falo sobre Filmes, séries, quadrinhos A gente discute vários temas Relacionados A gente fala sobre Séries que são De quadrinhos Como o WandaVision A gente vai falar sobre filmes Como a Liga da Justiça Mas a gente também fala sobre Os próximos lançamentos Da Disney A gente falou sobre Como é a presença do negro Dentro dos quadrinhos E do cinema Falando inclusive Sobre filmes interessantes Que tratam desse tema Falamos sobre o Wester Já o Wester e o Xambara Eles em conflito Falamos sobre filmes Com a questão da política Norte-americana Filmes que envolvam isso Foram vários programas Já que a gente falou A gente já gravou Já gravamos com o Pedro Mauro E com o Carlos Stephan Falando sobre o Gatilho Que foi uma conversa Foi uma entrevista Super interessante Enfim São vários programas Procurem eles Eles são de certa forma Atemporais Então em qualquer momento Qualquer um deles Dá pra escutar E vão ter sugestões E questionamentos Muito interessantes Pra se aprofundar Mais uma coisa Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Vai ajudar muito o canal Então comprem Computadores Televisões Casas Será que tem casa? Não sei, acho que não Mas vai ajudar bastante o canal A trazer outras coisas Trazer outros quadrinhos Trazer outros filmes Livros Até pra se discutir Então ele Tem claro As lojas As comic shops Que estão passando Por um sufoco bem grande Ultimamente A gente tem Crise das livrarias Crise da distribuição Crise econômica Crise da pandemia Tudo isso Vai se somando E grande parte Das vendas Tá indo Justamente Pra Amazon Ou pro site Da Panini Que também Você encontra Essas Serviços E a CV Inclusive Tá sendo relançada Agora pela Panini Acho que naquele Marvel Vintage Mas Tenta Privilegiar As bancas de jornais Os cebos As comic shops Porque elas estão Precisando bastante Da nossa ajuda Pra continuar Sobrevivendo Acho que eu falei demais Esse final Tá cada vez maior Eu vou gravar um final Só pra ficar Fixo sempre Mas espero que tenha gostado Do vídeo A gente se vê no próximo episódio Comentem A gente conversa comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau